A gente pode botar esse vídeo de trailer do canal assim Porque vai o que? Vai trazer um bom relacionamento, um bom convívio Entre nós Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu tô aqui no canal pra gravar um vídeo super legal Que é uma FAQ São 15 perguntas que mais perguntam pra mim Tanto no Instagram, quanto aqui no Youtube Então muito provavelmente sua pergunta será respondida nesse vídeo E eu vou mandar para todo mundo Que me pergunta as mesmas coisas em todas as minhas fotos As perguntas não estão separadas por ordem de frequência São perguntas que mais perguntam, ponto Primeira pergunta, qual o seu peso e altura? Eu tenho 1,65 de altura Quando as pessoas me encontram nos eventos Geralmente elas falam, você é baixinha Ou então, você é mais alta É assim, 50% tem uma perspectiva diferente de mim Eu não sei o que eu faço para merecer isso Hello darkness my old friend E atualmente eu peso 54 quilos Segunda pergunta, o que tem na sua orelha? Na minha orelha tem cartilagem, pele E acho que é basicamente isso que é feito E uma gordurinha aqui embaixo Eu já respondi várias vezes Na verdade tem um vídeo que eu falo muito sobre isso A minha orelha é amassada, tá vendo? Desde que eu nasci, dá para ver aí? Minha mãe disse que quando fez minha ultrassom Eu estava fazendo assim, ó Segurando a orelha Na barriga da minha eu falei Eu vou ter que ter algo para superar Eu vou ter que... Não vou nascer orelha normal Não vou nascer orelha normal É demais para mim Eu até pensei várias vezes em fazer plástica Talvez eu faça Eu nunca vou dizer nunca Mas atualmente é uma coisa que, tipo Ajudou tantas pessoas, sabe? Eu ter me superado nesse sentido Faz as pessoas se superarem em outros sentidos Então eu não tenho certeza Eu queria muito colocar piercings E aí eu falei Vou fazer uma plástica e depois colocar piercings Então por que não colocar piercings antes? Não sei, vamos ver Terceira pergunta Você ainda faz relaxamento? Não, gente Faz muitos anos que eu não faço relaxamento Eu vou colocar aqui Quando eu parei de fazer relaxamento Porque tem esse registro aqui no YouTube Que eu falei sobre isso Mas pra quem não sabe Quando eu comecei no YouTube Eu fazia relaxamento na raiz Acho que nos primeiros seis meses, assim Eu ainda fazia relaxamento Só que é engraçado Porque hoje meu cabelo é mais baixo ainda E mais esticado na raiz do que antes Por causa do peso, né? O cabelo mais curto Ele ficava mais enrolado Mas eu sempre tive Aqui, principalmente aqui no topo O cabelo mais esticado Mas o cacho mais aberto Parece que eu faço relaxamento Mas não Eu já não faço há muito tempo Mas eu vou fazer um novo vídeo sobre relaxamento Quatro Qual creme pra pentear você está usando? Estou usando o creme pra pentear Ceda Boom Cachos mara definidos Pra cabelo 3A, B e C Mas pode usar em todos os tipos de cabelo Quinta Você passou pela transição? Eu nunca fiz progressiva Definitiva Ou alisamentos definitivos Mas eu passei por uma transição de relaxamento E de escova chapinha Porque querendo ou não Fazer escova chapinha Tração Acaba detonando o cabelo Então meu cabelo ficou mais esticado sim Por um período Mas não foi uma transição De big shop Ou muito notável Para as pessoas Foi uma transição De uma textura cacheada Mais aberta E uma textura cacheada Mais fechada Entendeu? Meu, essa é maravilhosa Você só usa preto e branco? Não Eu uso pink Eu gosto de amarelo Eu gosto de roxo Eu costumo gostar mais de preto e branco Desde muito sempre Assim, óbvio, né? Teve uma fase que eu assumia mais E testava mais outras cores De tanto eu via as pessoas dizendo Meu Deus, mas você só usa preto e branco? Não só no YouTube Na vida Não é que eu só uso preto e branco Mas eu prefiro preto e branco Minhas cores favoritas são Branco, preto, vermelho Que é uma cor que eu adoro De batom e de roupa também Cinza e nude É minha palita de cores favoritas Inclusive Welcome to my home Welcome to my world Mano, eu tenho que achar esse print? Não tenho Mas uma menina falando Que eu preciso levar Para o meu terapeuta Essa questão de só usar Preto e branco Que talvez seja Algum transtorno psicológico Não chega? Não quer Sétima Onde você compra seus shorts? Gente, é muito difícil Não é fácil para mim não Eu mando colocar elástico Na cintura da maioria desses shorts Da maioria deles Eu coloco aquele elástico De criança, sabe? Eu mando na costureira Mesmo quando eu estava Com 10kg a mais Tipo, eu estava usando 38, às vezes 40 A cintura ficava folgada Eu sempre tive as costas Mais fundinhas, assim E a cintura mais fina Proporcionar o meu quadril Mas basicamente Nas lojas de sempre Forever 21 Zara Renner C&A Riachuelo Agora, a melhor marca de short Assim, que é o único Que veste quase perfeito Fica muito pouco folgadinho É uma marca chamada General Pants Mas só tem na Austrália Legal, né? Nem pode ser nos Estados Unidos Que a amiga vai Você manda trazer Não, na Austrália Em Sydney O que vocês mais perguntam É esse short aqui E não tem no Brasil Onde você compra suas blusinhas básicas? Zara, Forever, Renner, C&A Principalmente Zara e Forever De onde são suas botinhas? Eu tenho um vídeo aqui Falando só da minha coleção de botinhas Eu mostrei vários para vocês Mas esse ano na viagem Eu comprei bastante Mas eu comprei várias Na Stephen Madden Que é uma que é de meinha Coladinha Com salto grosso A ponta fina Linda Mas eu compro tanto na Arezzo Quanto na Chutes Mas essas mais moderninhas Assim, Stephen Madden Eu comprei agora Mas não se preocupem Porque com certeza Nas próximas coleções As marcas vão começar A trazer as inspirações Tipo Visano Beira Rio Enfim, eu tenho certeza Décima pergunta Como você usa blusas de alcinha? Eu tenho uma florzinha Que eu colo no bico do peito E aí quando a blusa é de alcinha Eu sempre uso uma blusa mais estruturada Coladinha As pessoas sempre me perguntam Ou o sutiã Tomara que caia Aí eu compro um sutiã Que tem a taça grande E a lateral pequenininha das costas Mas mesmo assim Ainda mando ajustar as costas 11 Qual sua máscara de cílios? Tenho duas favoritas Uma dourada da L'Oreal Que eu também compro nas viagens E uma da MAC Mas uma baratinha Que eu não sei se ainda tem até hoje Que dá super o mesmo efeito É a Super Shock da Avon Eu escolho pela Cerda Se a Cerda é curtinha e durinha Sabe? Aí geralmente é as que eu mais gosto Mas essas duas são as minhas favoritas do momento 12 Suas unhas são naturais? Sim, gente As minhas unhas são naturais O comprimento é natural Mas ela tem uma camada de acrílico Eu vou fazer um vídeo só sobre unhas O comprimento é sim natural 13 Quem faz suas fotos em viagens? Depende de quem estiver comigo Eu sempre faço Eu faço a foto da pessoa e falo Eu quero que você me tire desse ângulo Até hoje com a Giovana Que trabalha comigo há anos Bota a foto dela e uma minha Tipo, eu faço uma foto dela E aí ela reproduz a foto pra fazer a minha Ninguém consegue entrar na minha cabeça de fato Sabe? É muito raro Acho que tem algumas blogueiras Por exemplo, a Jade Seba Acho que ela faria fotos incríveis minhas Quem mais? Camila Coelho Meu Deus Mas eu faço sempre assim Que eu entro umas coisas na minha cabeça E aí as pessoas precisam reproduzir 14 A pergunta mais perguntada Nas últimas semanas Qual aplicativo edita suas fotos? Eu voltei a editar minhas fotos no VSCO Cam Que é um aplicativo super clássico e básico É difícil falar pra vocês o filtro que eu uso Porque não necessariamente eu uso o mesmo filtro Dependendo da luz, do dia Se o sol tava mais amarelo Se tava mais na sombra, sabe? Eu edito a luz O contraste A saturação Eu edito tudo Mas tudo isso no VSCO Cam Vou colocar uma listinha de filtros favoritos aqui pra vocês Que são os que eu mais uso basicamente Ou só os que eu uso basicamente 15 Ai, me dá dica pra começar um canal no YouTube Essa, por incrível que pareça É uma das perguntas que eu mais recebo por direct Principalmente Eu acho que hoje a ideia de YouTube é incrível As pessoas trabalharem com o YouTube é incrível É uma profissão dos sonhos Mas pensa Eu acho que basicamente você pode entender que não é Produzindo conteúdos de viagens Ou de roupas que você comprou Ou coisas do gênero Que você vai atrair seguidores Mas por quem você é E consequentemente você vai atrair O resto são os benefícios Porque eu percebo que as pessoas querem começar hoje em dia Pelos benefícios Mas pô, e a produção de conteúdo? E o que você tem pra falar? E uma mensagem que você tem que levar pras pessoas? E a ideia de ser você mesmo E ter autenticidade, sabe? Nesse sentido Isso vale pra todo mundo Eu comecei em 2012 É muito mais fácil pra mim falar Do que pra vocês Que querem começar agora Vendo a glamorização que isso tudo se tornou Mas eu gosto de pessoas Que começam de forma autêntica e legítima E essa fórmula funciona até hoje Porque tem vários canais que estão estourando agora Que não é demonstrando viagens e coisas de blogueira Coisa de blogueirinha, tá, berida Mas é gerando conteúdo E depois a vida dos sonhos de blogueira Acaba acontecendo Mas tem muito trabalho duro por trás Tá bom? Um beijo Deus abençoe muito vocês Não esqueçam de avaliar o vídeo Clicando em gostei aqui embaixo Se inscrever no canal E me seguir lá no Instagram Nas redes sociais São todas Raiz Anicásio Vamos ficar o quê? Pertinho, juntinho? Conte Essa é a Kim Sócia proprietária do apartamento 84 Um anjo Como vocês podem ver E aí